Eurides Custódio, de 23 anos, teria fugido do presídio pelo telhado desta casa, que fica junto ao corpo de bombeiros, ao lado da cadeia pública de Lages. Foi realizado um cerco no local, porém o detento não foi localizado. Um sentenciado conseguiu mixar o cadeado, abrindo o cadeado da cela que ele estava e saindo por uma grade que nós temos, que é frágil, e subiu. O policial da Guarita, quando viu, ele já tinha ganhado a altura do telhado do presídio, vindo a puxar com certina e pulando ao lado, em cima da garagem do corpo de bombeiro. De acordo com o diretor do presídio, ele já tem pistas de onde a Eurides possa estar. A Polícia Militar trabalha nas buscas. Apesar da superlotação na cadeia pública, com mais de 400 detentos, quando o máximo deveria ser 80, fugas como esta não são muito comuns. Já houve uma tentativa ali neste local e ele ficou muito frágil depois que o bombeiro construiu essa garagem ao lado do presídio. Ela ficou muito encostada no presídio. Aplausos 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 Aplausos